Se o Brasil, se o Rio Grande do Sul produz pinhão, eu não tenho de querer comer necessariamente castanha de baru, que é uma coisa produzida no centro-oeste. Então, assim, vamos comer o que tem aqui no nosso entorno, o que faz parte da nossa história, o que faz parte do nosso hábito. É uma estratégia que eu acredito que auxilie muito e vai nos trazer, assim, mil descobertas. Porque quando você pega um ingrediente e você tem de desvendar aquele ingrediente, descobrir formas de preparo, de uso e tudo, é muito divertido. Bem-vindos ao Clima Sem Fake. Hoje nós vamos conversar com a professora Raquel Santiago. Ela é professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás e pesquisa um tema importante e relativamente novo, que é o conceito de saúde planetária. Boa tarde, professora Raquel. Muito bem-vinda ao Clima Sem Fake. Muito obrigada, Cíntia, por o convite. É um tema tão relevante que a gente está discutindo, né? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Como é? Como é esse conceito de alimentação saúde planetária? A primeira coisa que a gente tem de pensar é que o conceito de saúde planetária, né? Ou esse momento em que nós vivemos hoje, que está ficando uma coisa, assim, tão alarmante, ele já vem acontecendo há alguns anos. E aí já existem várias pessoas que trabalham, não com esse nome, talvez, de conceito de saúde planetária, mas já trabalham numa lógica, numa tendência, né? Que é o movimento slow food, por exemplo, na Itália. Numa tendência de trazer um resgate de formas de alimentar. E o segundo aspecto que ela considera é como nós estamos produzindo esses alimentos que estão sendo colocados no prato. É sabido e altamente discutido hoje que a produção de alimentos é o maior impactante nas questões de mudanças climáticas, porque a gente tem gente demais para alimentar e sistemas produtivos que não são eficientes do ponto de vista, por exemplo, de emissão de gases de efeito estufa, de redução de desperdício, de economia de água. Então, tudo isso entra numa lógica de que eu preciso começar a pensar não só na dieta por si, mas em todo o contexto que englobe, que envolve o que é essa dieta de saúde planetária. E uma questão muito importante que diz respeito à saúde planetária. Comer o que eu tenho aqui no meu entorno. Então, se eu sou do centro-oeste, os alimentos são diferentes do nordeste, que são diferentes do sul. Comer aqueles alimentos que são de safra. Então, uma época, dona, eu vou comer laranja, outra época abacaxi, outra época eu vou comer um bucajá lá no nordeste, outra época eu vou comer caju aqui, que são frutas da biodiversidade. E uma coisa importantíssima é aumentar a diversidade alimentar. Esse aumento de diversidade alimentar é um conceito que traz um tema que está, assim, muito discutido, que está nos drafts, nos relatórios da Convenção da Biodiversidade, que vai acontecer agora, que é a questão da manutenção da biodiversidade. Se o Brasil, se o Rio Grande do Sul produz pinhão, eu não tenho de querer comer necessariamente castanha de baru, que é uma coisa produzida no centro-oeste. Até ele chegar lá a quantidade de produção de gás carbônico, manutenção de estrada, uma série de coisas. Então, assim, vamos comer o que tem aqui no nosso entorno, o que faz parte da nossa história, o que faz parte do nosso hábito. É uma estratégia que eu acredito que auxilie muito e vai nos trazer, assim, mil descobertas. Porque quando você pega um ingrediente e você tem de desvendar aquele ingrediente, né, descobrir formas de preparo, de uso e tudo, é muito divertido. Eu queria entender um pouquinho, assim, tem essa parte do desafio de mostrar para as pessoas que os produtos da nossa biodiversidade são gostosos e fazem parte de uma tradição local. E tem também, assim, um movimento numa alta gastronomia de resgatar esses sabores, assim. Tem como popularizar essa onda, né, de valorizar a nossa biodiversidade na culinária? Para que eu possa comer qualquer coisa, eu preciso saber o que eu estou comendo. Então, a primeira coisa é gerar uma base de conhecimento e, para isso, foram utilizados materiais do Ministério do Meio Ambiente, um deles que se chama Iniciativa Plantas para o Futuro, e ela trouxe o... Ela traz um compilado por região de plantas que têm um potencial econômico, né, e não são plantas em extinção, são plantas que têm potencial de uso e potencial econômico. E não só alimentícia, mas o potencial madeireiro, ornamental, aromático, uma série de coisas. São livros muito extensos, mas são livros excelentes. E ele era a base, então, para a gente escolher esses alimentos do Brasil que teriam um potencial de uso. E daí surgiram 69 alimentos de uma lista que prestava atenção na lista da sociobiodiversidade, que é proposta também pelo governo federal para a compra, para a alimentação escolar, e os alimentos que poderiam ter uma característica que chefes gostariam de usar, que merendeiras teriam habilidade de usar, que seriam do extrativismo acessível. E, a partir dessa coleta, criou-se um banco de dados de composição de alimentos desses frutos. Então, assim, primeiro, então, eu preciso conhecer quem são eles. E aí a gente fez várias feiras, vários encontros regionais, cada região fazendo o seu com seus frutos e com seus alimentos, ele é um projeto que aconteceu no Brasil inteiro, e levava as pessoas a experimentar. Então, a gente convidou, desde pessoas de saberes tradicionais, como comunidades tradicionais quilombolas, comunidades indígenas, até grandes chefes, para que eles trouxessem suas contribuições para a construção. Então, depois de conhecido o valor nutricional, nós chamamos pessoas envolvidas na área de gastronomia para construir um livro de receitas chamado Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas, que também está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, a gente tem de resgatar aquele sabor que, em algum momento, a pessoa já sentiu. Eu falava, e como você comeu isso daí? Ah, a gente comia no mato, andando, brincando e tudo. Então, assim, é um resgate. E o outro é pegar quem acabou de entrar na escola e falar, ó, de uma maneira transversal, incluir essas plantas em todas as matérias. Então, eu tenho exemplos na matemática com a planta da biodiversidade, eu tenho exemplos nas ciências, eu tenho uma oficina culinária, eu tenho a merendeira que me ensina. Aí, eu passo pela lógica de todo o sistema alimentar, então eu passo pela lógica que o quê? A merendeira recebeu. Vamos usar o jatobá como exemplo. Recebeu um jatobá e fez um bolo. E aí, eu vou lá e chamo aquele agricultor familiar, trago aquele agricultor e ponho ele a conversar com a criança. E aí, a criança vai saber de onde o alimento dela veio. Então, ele não vem do supermercado, ele não vem da caixinha, ele não vem da embalagem, ele veio da natureza. E se eu gostei daquele alimento e ele veio da natureza, eu tenho de conversar com a natureza e respeitá-la, para que a gente vive em harmonia. Que interessante que, por meio da merenda escolar, a gente possa envolver toda uma comunidade, famílias. Eu acho bem interessante essa abordagem que vocês estão propondo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre insegurança alimentar. Queria entender um pouquinho como o atual modelo de alimentação, baseado na agricultura industrial, contribui para essa insegurança. E como uma alimentação saúde planetária poderia dar respostas para esse problema aqui no Brasil. Na verdade, o alimento a gente tem, né, Cíntia? Ele está aí, disponível. A questão do alimento chegar à mesa, a questão de custo, né? Tudo, um processo de pandemia, teve um aumento de custo importantíssimo. Então, qualquer compra que você faz no mercado é uma coisa exorbitante de custo. E aí, a parte de economia, agricultura industrial, a parte de alimentos processados, a parte de restaurantes, tudo isso é essencial para o funcionamento. Mas se você já deve ter lido isso em mil lugares, em mil vezes, for olhar a nossa cadeia produtiva, a gente tem, no mínimo, 40% de desperdício de alimento da hora que ele sai da lavoura até a hora que ele chega no mercado. Mais 20, 30, 40% até o momento em que ele é consumido. Então, o que a gente tem de fazer? Ensinar as pessoas a comerem melhor. Eu acho que a função de um nutricionista e dos profissionais envolvidos nessa área de segurança alimentar e nutricional é essa. Primeira coisa, nós temos de trabalhar pelas laterais com as estratégias de novas políticas públicas que melhorem o acesso ao alimento, forma de produção que sejam mais sustentáveis e mais saudáveis, mas quem está comprando o alimento, ela precisa saber o que ela está comendo. Desde o natural até o mais processado de todos, ela tem de ter uma ideia de como comer e como fazer escolhas. As pessoas, elas têm de resgatar o amor pela comida. Esse retorno, esse resgate traz com que eu traga as melhores formas de aproveitamento para o alimento e, consequentemente, uma redução de desperdício significativa. Então, acho que é por aí. São pequenas ações que podem se transformar numa grande coisa. Eu queria saber, e aí a reflexão que eu queria pedir, se prestar atenção e conhecer mais o que a gente come, cuidar mais da nossa alimentação, pode ser uma ação climática individual poderosa? É, se nós considerarmos hoje, Cíntia, que o maior impacto na questão das mudanças climáticas significa produção de alimentos, veja isso, a sua resposta já está dada, né? Se eu prestar atenção no que eu como, eu vou estar auxiliando de alguma forma nesse processo. Se eu cobrar de quem produz o meu alimento a melhor forma de produção, que ela tem de ser estudada, não é deixar de haver uma produção, a gente tem uma previsão de população de nove bilhões de pessoas até 2050. Então, a agricultura industrial, ela não tem de deixar de existir, mas ela tem de mudar, ela tem de ser feita de uma outra forma. E, ao mesmo tempo, eu tenho o pequeno produtor, o agricultor familiar, o agricultor agroecológico, que, para quem vê a lida diária dele, sabe que não é fácil. Então, assim, criar estratégias, políticas, investimentos, financiamentos, para que essa tecnologia saudável, digamos assim, chegue também no pequeno produtor, para que ele, sim, possa entrar no mercado num status de competitividade. Existem grandes ações pelo movimento da saúde planetária que precisam ser feitas desde a geração de políticas públicas, ações coletivas e uma série de coisas, até a ação minha, do dia a dia, do cotidiano, de toda hora, e que nesse movimento, que no final vira um movimento coletivo, vai dar certo. E até 2030, a gente vai, tente pelo menos, parar esse processo, para depois reverter até 2050. Muito obrigada, professora Raquel, por essa conversa de hoje, um assunto super importante. Não, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, sempre que quiser, vamos conversar sobre saúde planetária e alimentação. Obrigada.